Olá, na tarde desta quinta-feira aconteceu a sessão solene de diplomação dos 21 vereadores eleitos do prefeito e do vice-prefeito aqui de Santa Maria. O ato aconteceu de maneira estrita em razão da pandemia do coronavírus. Dessa maneira estavam presentes somente os eleitos e também os veículos de comunicação cadastrados para este evento. O que é a diplomação? É um ato em que a justiça eleitoral declara que aquele candidato foi eleito. Somente com essa etapa é possível acontecer a posse, que está agendada para o dia 1º de janeiro. O ato aconteceu no Tribunal do Júri, aqui do Fórum de Santa Maria. Inicialmente solicito a gentileza de colocar os celulares no modo silencioso. Nesse momento, estamos iniciando a sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos no pleito municipal deste ano em Santa Maria. Serão diplomados o prefeito, o vice-prefeito, além de 21 vereadores eleitos. Essa mesa principal é composta pelo excelentíssimo senhor Rafael Paion Cunha, na esquerda, juiz eleitoral da centésima, trigésima, quinta zona. Também pelo excelentíssimo senhor do motor eleitoral da mesma zona, doutor Gustavo Ramos Viana, e ao meu lado, a excelentíssima senhora promotora eleitoral da 41ª zona, doutora Rosemarie Meller Antonella, à minha direita. E será presidida por mim, Regis Adil Bertolini, juiz eleitoral da 41ª zona eleitoral. Como os senhores sabem, já foram informados previamente, em razão da pandemia, essa cerimônia de diplomação será enxuta, não haverá a execução dos hinos, rio-grandense e nacional, para sermos o mais breve possível. E também, infelizmente, principalmente aos senhores, não foi possível contar com a presença dos familiares, apenas os candidatos que foram eleitos. Os diplomas que serão entregues hoje pelo meio físico, também, se os senhores tiverem interesse em baixar, será possível baixar outras vias pelo site do próprio TRE. Acredito que todos estejam presentes agora, pela nossa contagem, então não vai ser necessário agendamento para outros candidatos que estão aqui. Como já referi nas diplomações dos municípios de Silveira, Martins e São Martinho, essa eleição foi uma prova de fogo para todos nós, para os senhores, fazer a campanha, obedecendo as restrições sanitárias e muito mais também para nós, para podermos montar todos os serviços necessários para a realização do pleito. Desde a convocação de mesários, muitos receosos com a contaminação, foi difícil, foi muito difícil. Até o último momento, tínhamos que fazer convocações, mas, apesar de tudo isso, conseguimos chegar a esse momento da diplomação com a eleição dos senhores. Assim sendo, com essas breves, também não poderia deixar de agradecer o pessoal das duas zonas eleitorais, a 41ª e a 135ª, aos promotores eleitorais também que participaram de toda para ser empreitada juntamente com a gente. Então, com essas considerações, iniciaremos a diplomação. Primeiramente, serão os candidatos eleitos pela proporcional. Só em razão também do controle sanitário, infelizmente, não poderá haver aperto de mão. Máximo conhecido só aqui. Assim sendo, iniciamos com o vereador eleito, Adelar Vargas dos Santos, eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro. Parabéns, vereador. Na sequência, chamamos para a mesa Admar Eugênio Pozobon, eleito. Vereador eleito pelo Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. Parabéns, vereador. Vereador Alamir Tobias Calil, eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro. Parabéns. 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 chamamos Anitta Tereza Costa Weber vereadora eleita pelo Progressistas parabéns vereadora o vereador Antônio Elemar de Oliveira eleito pelo Partido Social Liberal parabéns chamamos o vereador Dampar Jesus Rossato eleito pelo Partido Socialista Brasileiro parabéns 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 Na sequência, chamamos à mesa o vereador Getúlio Jorge de Vargas, eleito pelo Republicanos. Parabéns, vereador. Parabéns. Chamamos de Vago Bittencourt Ribeiro, eleito pelo Partido da Social-Democracia Brasileira. Parabéns, então, duplamente. Um presente, parabéns. 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 Chamamos o vereador João Ricardo Batista Vargas, eleito pelo Progressistas. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Sim, senhor, parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado, então. Esqueça a foto. Obrigado. Chamamos à mesa o vereador Juliano Soares da Silva, eleito pelo Partido da Social-Democracia Brasileira. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador Juliano Soares da Silva, eleito pelo Partido Democrático Trabalhista. Parabéns. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador. Parabéns. Parabéns. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Marina Maria de Ávila Calegaro, eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Obrigado, senhor. 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 Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado, senhor. trabalhadores. Parabéns, vereador. 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 Por fim, chamamos o vereador Werner Rempel, eleito pelo Partido Comunista do Brasil. Parabéns, vereador. Rodrigo X, eleito vice-prefeito pelo Partido Social Liberal Parabéns Chamamos a mesa Jorge Cadistoni Pozzobon, eleito prefeito pelo Partido Social Democracia Brasileira Então, ao final, desejando a todos um excelente mandato Cumpram as promessas feitas E, em nome da Justiça Eleitoral, agradeço a presença de todos Ok? Até logo Passaram bem Legenda Adriana Zanotto